Olha só pessoal, aqui tá a pescaria de hoje de Gui Silva, o rei do mandinho. O rei do mandinho tem dois bagres, esse bagre é africano, ainda tá vivo ainda, esses, olha, mexendo, tá vendo? Bicho é difícil de morrer. Peguei um camarão de água doce, que uns chamam de pitu, outros chamam de camarão de água doce, eu não sei qual é que é mesmo, olha o tamanho da poã desse bicho, gente, eu peguei um de anzol também, ali tem as piaba, as piaba eu peguei até uma quantidade boa, peguei um bagrezinho branco comum, e aqui vai vendo, ó, as piaba, deixa eu ver aqui, mais, gente, ó, hoje, assim, ó, tirando esses aqui, ó, olha aí, ó, só piaba, ó, olha aí, ó, como é que tá, bonito, hein, essa de hoje foi top show, the best. Gente, peguei um piauzinho branco, gente, a água tá suja e o nível da água subiu também, mas peguei. Perdi um anzol, que o peixe levou embora, mas faz parte, perdi um bagre, escapulhei o piaba, umas 5, inclusive, escapulhei uma piaba grande, que era a maior de todas, eu não consegui pegar, mas faz parte. É isso aí, não deixa de se inscrever, comentar, dá aquele like maroto, entendeu, galera, do canal, e aqui é assim. Minha próxima pescaria será em outro lugar, hoje eu pesquei aqui perto de casa, na chácara de Dona Preta, onde o rio passa, agora a minha próxima pescaria é lá pra baixo, hoje foi top show. Lá embaixo, olha só, pessoal, usa o bagre, ó, tem, deixa eu ver, tem 5 horas de relógio que eu peguei esse, aí eu tirei as outras peixes que morreram, ó, pra você ver, estão nadando ainda, ó, ó, estão vivos, ó, ó, lá, ó. Pensa o bichinho irresistente, é o bagre africano, o bagre africano é resistente, ó, nadando aí, ó, como você tá vendo, ó. Tá um pouco escuro, mas, vamos lá, nadando aí um pouquinho, esse bichinho tem um ferrãozinho do lado, quando ele é grande até que não, mas quando é pequeno, deu uma furada no meu dedo, isso é vergonha. Aqui, ó, esse é o hug, o guizinho barbatano, ó, mas se deixar assim, ó, gente, eles vão embora, pensa o bichinho que esperto malandro, é o bagre africano, minha sobrinha que queria ele aqui, ó, ele tá respirando. Tchau. 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 Tchau.